Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje vamos falar de histórias em quadrinhos com Ana Luísa Keller e Chris Peter. Tem ainda detalhes sobre a exposição com obras de Vasco Prado no Santander Cultural e música ao vivo com o repertório do show De Onde Vem o Samba. E a gente começa com artes visuais. Esta é a última semana para conferir a amostra Quadrinhos e o Espírito Pop de Eduardo Vieira da Cunha, que está em cartaz na Pinacoteca Rubem Berta. Sou um fã dos quadrinhos, da história em quadrinhos, sempre gostei muito de quadrinhos e de todo esse universo visual e de uma narratividade, assim como o cinema, porque o quadrinho tem toda uma narrativa, como se fosse um cinema parado. Então eu tentei trazer isso para a pintura, para a minha linguagem, que é a pintura e que também tem um conteúdo um pouco narrativo. Então eu estabeleci esse diálogo com isso. Uma resposta, assim, àquela arte conceitual, àquele viés mais conceitual da arte que era que deixava um pouco de lado o olho, o olhar. Então o movimento pop é mais vibrante, é mais em busca da cor. Então o meu trabalho tem muito disso, dessa herança do pop. Então eu aproveitei isso e ressaltei mais, ainda mais, esse lado nessa exposição. Os elementos, são os elementos que estão sempre no meu trabalho, são meios de transporte, aviões, carros, coisas do universo infantil. Todos esses elementos, assim, que já faziam parte do meu trabalho, simplesmente nessa série eu tentei mais organizar uma espécie de uma grade, colocar assim lado a lado eles, uma única grade, às vezes sem o horizonte, uma justaposição de imagens. Eu gosto dessa vibração da cor, eu gosto dessa cor intensa, apesar de eu vindo do desenho, os meus primeiros trabalhos eram desenho e também da fotografia, e a fotografia que eu fazia era uma fotografia assim preta e branca. Mas na pintura eu puxo muito a cor, assim, uma espécie de uma cozinha com a cor, vou misturando as coisas, vou fazendo umas experiências com a cor e essa cor é sempre mais vibrante. Todas as etapas de produção de uma HQ, do roteiro à produção gráfica, são tema do curso Quadrinhos do Início ao Fim. Sobre o curso, que começa em março, eu converso agora com a Ana Luísa Keller e a Cris Petter. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Quando uma pessoa começa a desenhar quadrinhos, muitas vezes não pensa neste processo que envolve desde o roteiro até a impressão. Esse curso procura abrir um pouco esses caminhos do HQ? Então, esse curso lá na Galeria Hipotética, que vai começar agora em março, ele busca justamente dar essa visão geral da produção de uma história em quadrinhos, ou seja, desde a ideia inicial da história, passando pelo desenvolvimento de roteiro, pesquisa, toda a parte de desenho, colorização e até a diagramação e preparo para impressão final, né? Que é muito importante, né? Não é só a gente sair desenhando, é também ter essa preocupação com o formato. E o curso faz parte de um projeto do grupo de vocês, né? Que se chama? Estúdio Complementares. Pois é, somos nós quatro, nós somos quatro meninas, né? A Ana, eu, a Ariane Halber e a Úrsula Dourada. E a gente está preparando toda, a gente preparou, na verdade a gente uniu, a gente se uniu justamente porque a gente tinha cada um um conhecimento complementar uma da outra, por isso o nome do estúdio também, né? Que vai montando todas essas questões, né? A Ariane sabe mais a parte de diagramação, eu sei a parte de colorização, a Úrsula sabe bastante composição e pintura digital, a Ana Perspectiva, né? E quadrinhos propriamente. E aquarela também. E aquarela. E acabam também trocando informações sobre técnicas e também sobre construção de roteiro que é muito importante, né? Sim, a gente tem, justamente, a gente resolveu se juntar porque uma coisa que o pessoal que trabalha com ilustração e quadrinhos muitas vezes trabalha sozinho. Então faz muito poucos contatos com outros colegas da área e a gente acha que isso daí é fundamental. A gente tem essa troca contínua de informações sobre técnicas, sobre orçamentos, sobre questões de mercado profissional mesmo e essa questão, justamente, dessa diversidade é que faz com que a gente melhore constantemente, né? A gente está vendo imagens de alguns dos teus quadrinhos, Ana, e como é que a gente pode pensar o quadrinho hoje? Olha, a história em quadrinhos hoje, ela é uma técnica que está muito ao alcance de todos, assim, no sentido que ela é muito fácil de fazer, ou seja, qualquer um pode pegar e começar a desenhar, criar uma história, começar a fazer uma narrativa visual e publicar na internet, ou seja, ganhar uma visibilidade muito maior que a gente só se tinha através do mercado editorial tradicional. E hoje, então, as pessoas publicam em sites, em tumblers, nas redes sociais e começa a ter um alcance muito grande, né? Inclusive, essas páginas que estão sendo mostradas agora foram colorizadas pela Chris Peter, num projéter para DC Comics, que a gente fez em conjunto. Então, hoje em dia, assim, está muito mais fácil, digamos assim, de aparecer, fazer o quadrinho e aparecer. Você estava falando em pesquisa para realizar um quadrinho, né? Esse é um processo, quando se pensa, de repente, em alguma questão mais histórica também, né? Mas, pesquisar personagens, construir o cenário, o ambiente e os próprios personagens, também faz parte desse estudo, Cris? Faz, com certeza, com certeza. Até o que a gente não vai contar na história, a gente precisa pensar, porque senão isso acaba transparecendo, né? Então, cada personagem, mesmo que a gente não vá mostrar uma história de origem deles, a gente precisa saber, mesmo que ele seja totalmente ficcional, que não exista, a gente precisa saber como é que foi a infância dele, como é que foi o tratamento dele com a família, a gente precisa construir tudo isso para ter um roteiro bem coeso e com personagens bem ricos, porque eu acho que o que guia, na verdade, a história são os personagens, né? Então, eles precisam ter muita profundidade. Tem uma série sua que, para pesquisa e construir essa história em quadrinhos, durou mais ou menos dois anos, é isso? O qual? O Beco do Rosário? O Beco do Rosário. Pois é, na verdade, está durando ainda, porque eu não terminei. Mas foi realmente uma busca, assim, de recriar a Porto Alegre dos anos 20, né? Saber como é que era essa cidade, logo antes da sua modernização. E, para isso, eu tive que pesquisar, junto com a minha dissertação de mestrado, que foi esse respeito também, pesquisar, ou seja, como é que era a cidade, como é que eram as ruas, como é que eram as pessoas, como é que se vestiam, porque isso é contar a história também. Às vezes, as pessoas não se dão conta, mas um cenário, ele também conta a história. Ele dá aquele fator de convencimento para o leitor que ele vai se colocar dentro daquele universo que a gente quer puxar ele para dentro. Então, é muito importante fazer todo esse trabalho de pesquisa, que eu, aliás, continuo fazendo, né? Uma coisa que não termina. E o teu processo como é, Cris? O meu processo de roteiro ou de colorização? De roteiro, enfim, de roteiro e colorização. É, normalmente, o que começa, na verdade, é a ideia da história, né? A gente vai fabricando os personagens aos pouquinhos, o processo de planejar a história, às vezes, toma mais tempo do que escrever ela propriamente, né? Porque depois é mais braçal mesmo, a gente vai separando por quadrinhos, por edições. Ana, você também está com um curso rapidamente, né? Sobre aquarela. Sim, é. Agora, dia 27, vai ter uma oficina de aquarela, que é uma oficina introdutória também, lá na galeria, justamente para as pessoas que querem se familiarizar com a técnica de pintura, né? Que já tentaram em casa ou querem desenvolver sua habilidade, justamente para ter essa, familiarizar com os materiais, com o modo do comportamento da tinta, né? Ana Cris, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que quadrinhos do início ao fim, a partir do dia 12 de março, na Galeria Hipotética, na Visconde do Rio Branco, número 431. Informações, você tem o e-mail aí na tela, contato arroba galeriahipotética.com.br e também pelo site da Hipotética e ainda o telefone 3013-2015. Desenhos e grafismos de Vasco Prado estão reunidos em uma exposição inédita no Santander Cultural. Confira. Embora seja reconhecido muito mais por seu trabalho em esculturas em pedra e bronze e por suas gravuras, Vasco Prado, que completaria 100 anos em 2014 e por 40 anos, também desenhou. Essa exposição, ela é exclusivamente de grafismo, desenho, gravura, todo tipo de manifestação, a lápis, a tinta, tipo pincelado, nanquim, né? Não tem escultura aqui, é tudo bidimensional. E, na verdade, o Vasco Prado estudava essas esculturas. Dificilmente a gente sai fazendo no barro uma escultura assim, né? Sai do nada. Às vezes a gente faz isso, mas ele estudava muito. E criava formas prévias no desenho para que, então, depois pudesse, no barro, na pedra, ou na madeira, né? Ou no próprio bronze, que é um resultado do barro, pudesse transformar essas obras. Dessa exposição surge uma nova perspectiva de Vasco Prado. É um artista morto, que é um dos principais artistas modernistas do mundo do sul. Estudos para esculturas e obras públicas e desenhos realizados, como trabalhos autônomos, compõem a mostra. O Vasco Prado, ele foi casado com um artista, a Zorava Vitiol, e por um longo tempo, que ele teve três filhos, e a Zorava nos emprestou, a família, né? A Zorava Vitiol nos emprestou quase a metade. E a outra senhora dele, que é a viúva, a Suzana, emprestou quase a outra metade. Então, se complementaram os acervos, nós podemos fazer isso. Tem algumas obras do Marques também, que são emprestadas aqui, sete, oito, que são as mais antigas. Porque eu acredito que, como ele era o escultor, basicamente, essa questão do desenho não interessou muito guardar, enfim. E também deve ter vendido, dado de presente, isso vai se perdendo. Mas nós temos no Marques obras a mais antiga de 1950, obras de 65 anos, até a minha idade. Também não é muito mais velho que isso, né? Talvez ele tenha mais cinco anos, ou mais, talvez, no máximo, 70 anos de carreira. Mas são obras importantíssimas. Registro todos nós fazemos, mas é mais pela acuidade dele na execução do claro e escuro. A capa do convite, que é um casal se abraçando, é praticamente uma escultura. É de arrepiar, porque aquilo ali tem toda a luminosidade, em cada ângulo tem uma luminosidade diferente, de acordo com o desenvolvimento do abraço, enfim. Aquilo ali tem um degradê perfeito, super bem distribuído. E é realmente um mestre no desenho, né? Aquilo é uma coisa quase renascentista. E, no entanto, modernista, porque não tem aquelas formas do renascentismo, não tem formas clássicas, né? Ele era um clássico por decência, mas ele deformava tudo, daí vinha o modernismo dele. Ela não é apenas uma exposição, era um registro que não existia. Um registro bem fundamentado das obras em desenho, grafismo, que são apenas uma centena, e talvez nós pudéssemos, no espaço maior, fazer mil obras, né? Mas é um registro muito digno e muito representativo de fases que ele teve. Bem, a Estação Cultura faz um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre o show De Onde Vem o Samba. E, na volta, vamos lá. E, na volta, vamos lá. Eu resolvi dar nome aos bois Brasil e África, Maranço e os dois Do casamento é que depois nasceu o samba Mas quem pergunta é porque nunca vai saber Tem que sentir pra compreender Samba, tanto faz, onde é que vem, que tá no sangue, tá no gem, que tá em quem gosta de samba Samba, tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz, onde é que vem, que tá no sangue, tá no gem, que tá em quem gosta de samba Mas de onde é que vem, 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 que Eu sempre ouvi dizer que o samba seu doutor insistiu Veio da África direto pro Brasil Eu resolvi dar nome aos bois Brasil e África amaram-se os dois No casamento é que depois nasceu o samba Mas quem pergunta é porque nunca vai saber Tem que sentir pra compreender Samba tanto faz onde é que vem Que tá no sangue, tá no gem Que tá em quem gosta de samba Samba tanto faz onde é que vem Que tá no sangue, tá no gem Que tá em quem gosta de samba Samba tanto faz onde é que vem Que tá no sangue, tá no gem Que tá em quem gosta de samba Nossa música ao vivo de hoje é uma homenagem do grupo da Oficina de Choro e Samba do Santa Terra Cultural Ao Centenário do Samba Sejam bem-vindos ao Estação Cultura Matias Pinto, Centenário do Samba, só 100 anos do samba? Na verdade a gente calcula muito mais que isso A gente tem que ter uma data fechada E a gente não pode perder a oportunidade de comemorar essa data fechada Que é o centenário da gravação do Pelo Telefone Que é uma música que a gente utiliza assim como uma referência do começo desse gênero Que na verdade ele tem um chão assim mais de 50 anos antes disso ainda De história que vem do Lundu, que vem do Machixe ainda E a gente comemora então esse ano Em novembro de 1916 foi lançado o samba isso Foi registrado pelo Donga Mas já se sabe que existem mais de 30 sambas registrados antes desse E também se tem muita dúvida sobre a autoria desse samba Que parecia que é um samba assim tocado por muita gente Que o Donga teve a perspicácia de registrar e hoje em dia a gente comemorar Eu acho que a gente tem que escolher alguma música para utilizar como referencial E realmente é uma música muito boa, né? Para a gente ter como um marco histórico, né? Um marco histórico, é, a gente tem que escolher um Bom, bem acompanhado, Matias Pinto, por favor Meu querido Marcelo Amar na percussão Taia Martins na percussão Meus queridos cantores Gabriel Pinto e Nani Medeiros A gente vai também estar acrescido no dia lá do Rafael 16 E do Lucia Krolov na flauta Bom, como tu falaste já, né? Tipo, o De Onde Vem o Samba É esse show que vocês reuniram várias músicas E na realidade, esse apanhado É a própria música que você pega o trecho Diz, quem pergunta muito é porque não sabe e não vai ter resposta É, e essa música é bonita também Porque ela coloca, mostra que o samba é muito aberto E ele é de quem se apropria dele, né? Quem vive essa história não tem assim uma origem só, né? Ela tem uma origem exatamente de quem quer viver, vivenciar essa coisa do samba Muita felicidade, muito grande de poder estar tocando essa música do Paulo César com a Luciana O casal, né? E um casal que trouxe através dessa música, assim, uma realidade muito bonita Que se desfaz um pouco daquelas coisas, assim, fechadas Só um pode fazer, ou só o outro pode fazer samba Na verdade, é de quem se apropria, de quem gosta de fazer samba E essa música representa isso Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouco mais de samba Depois a gente fala sobre o show de amanhã A próxima música agora, qual é? É a própria que a gente estava falando antes? E agora é o Deixa A gente vai fazer o Deixa, que é um samba do Baden Paul Que também é muito representativo dentro dessa onda de samba Com vocês A gente vai fazer o Deixa Fale quem quiser falar, meu bem Deixa Deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente Deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, 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 deixa Deixa, deixa o coração falar também O que ele tem, razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim pra não dizer talvez Mas vê se deixa, a paixão também existe Deixa, não me deixas ficar triste Deixa, não me deixas ficar triste Deixa, não me deixas ficar triste De onde vem o samba? É o show que acontece amanhã a partir das 19 horas No Santander Cultural Marcando esses 100 anos do samba aqui no Brasil Mas que recorte é esse? 100 anos de samba é muito samba, Matias Pinto É muito samba e a gente resolveu escolher Pra esse repertório, como seria muito difícil escolher algum compositores A escolha por compositores que temos muitos A gente resolveu escolher o repertório pelos tipos de samba Então, dentro desses anos a gente teve muitos tipos de samba Que foram se desenvolvendo, enfim, foram sendo inventados E a gente destaca, assim, principalmente a primeira fase do samba Que é como o samba pelo telefone, que é a fase do machixe, né? No samba Depois, passando pra parte do samba-canção Que foi, na minha opinião, a grande invenção brasileira Em termos de música Que serviu como, assim, o chão Pros grandes compositores fazerem sua obra E depois... Exemplos de samba-canção, então, pra ilustrar Exemplo, um grande exemplo de samba-canção Aqui no Rio Grande do Sul, no Piscino Rodrigues Com toda a obra dele, enfim Ele foi um, assim, um grande desenvolvedor dessa linguagem O Ari Barroso também, com o Infinitos E um sambista também que, inicialmente, não era um compositor de samba-canção Mas que se tornou que é o Dorival Caymmi Que vem com aquela informação toda da Bahia Daquela maravilha de samba, enfim, de samba de roda Com a informação toda e chegou no Rio de Janeiro E se misturou com aquela turma E acabou compondo Marina, Solouco, João Valentão Entre outros tantos sambas Que é uma linguagem O samba-canção é uma linguagem que acabou, de certa forma, unindo Essas vertentes que existiam E numa forma totalmente diferenciada E, ao mesmo tempo, também uma forma que é muito única A canção, ela se desenvolve em diversas culturas E no Brasil, através do samba-canção Tomou uma forma incrível, uma produção muito grande de música Depois a gente também faz alguma parte da apresentação com o samba Que a gente chama, o samba é depois que o Estácio Que o Ismael Silva transformou a batida do samba E vem com esse samba já, entre aços, mais moderno A partir dos anos 30 Moderno entre aços Mas a gente faz mais ou menos essas três vertentes Existem muito mais vertentes de samba Os compositores exploraram demais esse gênero Então existem muitos tipos Mas, mais ou menos, a gente fica nessa trinca Inclusive é um estilo musical que continua em constante movimento Com certeza É vivo, está vivo e continua se multiplicando É vivo, imagina a gente teve um samba agora campeão do Carnaval do Rio de Janeiro Um samba lindo, com a Maria Bethânia, enfim Quer dizer que a gente está em plena atividade do samba Lembrar então, a contenção do amanhã De onde vem o samba Show lá no Santo André Cultural A partir das 19 horas Marcando as comemorações Que deve ser um ano inteiro de comemorações Porque lá pelo dia A data oficial é 20 e poucos de novembro A gente está planejando comemorar mais uns 100 anos a partir desse ano A gente vai estar aí E é com um pouco mais de samba Com a Estação Cultura de hoje em século Agradecer a presença de vocês Obrigado, Mice E pedir mais uma música, por favor Com certeza, a próxima música então é o samba de minha autoria Chamado Arc Flash Samba Sempre te encontro à vontade E me traz felicidade Quando vem a inspiração É um hino de verdade Basta-se ter paciência